oi é moleque estava aqui eu tá hoje segunda-feira às 8 e 5 da noite organizando meu novo cenário organizando meu novo quarto tá você pode ver eu deu uma mudada que eu peguei a minha cama estava lá atrás vocês nunca viram e coloquei aqui está colocando aqui a faixa minha com a minha mesa para frente mudei algumas coisas aqui e isso é que não importa isso aqui não quero saber disso aqui o que importa é que leia exigente o que acontece está vendo a cor do cenário ela está azul e não foi de propósito foi uma coincidência porque senhoras e senhores estava fazendo cheque e ver se não brilha um snover shine para nós leis de diante está não tinha lendo essa conta então esse é o nosso primeiro e começamos esse vídeo aqui pegando esse snover shine tá inclusive hoje pessoal não tem hoje ontem na real segunda-feira não teve live eu falei que é tema não tem porque é eu aumentei meu plano de internet então os caras da internet veio aqui em casa estava esperando eles virem em casa para mudar o modem e reconfigurar a minha internet então é chegava lá para as sete sete e meia então não consegui fazer live tá e aí aproveitei para arrumar meu quarto e por isso não teve live mas hoje hoje dia 27 do sete tem live aqui no canal e não só isso como eu falei com vocês é hoje é dia de raspar o meu cabelo tá então moleque último vídeo se pá com esse cabelinho aqui tô dois anos sem cortar mas enfim vambora leis adiante vamos pegar esse shine aqui tá eu estou pra variar em Sidney tá fazendo shine check e vambora belga lendária ultra ball e esse lente na cabeça de você tá pessoal deixa eu só é esclarecer o negócio vocês rapidinho galera que é o seguinte tá muita gente falou comentou no nos vídeos do canal é achando que eu não ia mais fazer live por conta dessa nova série do canal não eu vou fazer live sim e vou continuar com essa série tá eu não fiz live esse final de semana porque é normal eu não fazer live na semana sábado e domingo não costuma fazer mesmo tá é e sexta também não fiz porque eu fiquei ocupado então não deixei de fazer live por esse vídeo aqui de jeito nenhum tá live continuarão no canal fechou dito isso então vambora continuar arrumando o quarto aqui e pegar mais shine ladies and the gents moleque vou falar baixo que são quatro e sete da manhã tá seguinte estava indo dormir hoje tá hoje é madrugada de terça-feira beleza estava no dormir mas é claro onde dormir tem que fazer aquele shine check padrão né hoje eu não joguei hoje eu fiquei o dia todo envolvendo alguns problemas e arrumando meu quarto então hoje não joguei porque eu não aguento não teve fato tá mas como falei com vocês sempre vem de dormir eu faço mais vinte e meia horinha de shine check é e leite de diante olha o que me aparece ver se não temos aqui o pai e um grande do shine leite de diante tá eu estava na verdade tor china porque esse é um dos próximos vídeos que eu quero fazer aqui no canal que é ir atrás dele tá é mais legal e acabou brilhando mais uma vez né o pokémon que a gente nunca tá é focado mas tudo bem não tem problema nenhum porque o crânidus eu tinha só um shine que é um shine 100% né então agora o segundo e completamos a família dele temos o crânidus e com esse daqui o rampar do shine também fechou? vamos lá então shine nem falar mais nada né tão cansados de saber que é belo lendário outra bala e aquele excelente na cabeça dele e GG moleque estamos aqui mais um shine pra nós tá pessoal é eu não vou prolongar muito meu farm eu acho que eu tenho que dormir que hoje na real hoje é não pra vocês mas hoje pra mim tem live no canal raspando meu cabelo então eu vou dormir ficar bem descansado pra essa live tá on fire e a gente fazer essa magia acontecer com meu cabelo tá pessoal então tá aqui vamos lá ver aqui é crânidus vamos ver quantos que eu tenho crânidus shine eu tenho ok dessa eu não lembrava eu não lembrava que eu tinha outra crânidus shine então temos três crânidus shine GG maravilha o que tá difícil brilhar pra mim na real é o shieldon tá eu tenho só um que é um shine 100% e eu preciso de mais um pra completar a família fechou? bom vou deitar me ausentar descansar pra quando acordar o cabelo cortar é moleque não tem jeito tá desliguei tudo fechei os stream labs fechei o espelhamento do celular desliguei a luz desliguei o microfone e aí eu fui fazer mais um shine check tá é o shine que o último shine que eu peguei eu acabei pagando em nova york então assim eu falei já que eu tô em nova york vou jogar mais um pouquinho e aí brilha mais um adivinha qual que é é mais um cabuto galera não aguento mais pegar cabuto shine mais shine e shine né agora são 4 e 15 da manhã quando eu gravei era 4 e 5 eu acho que passou menos acho que passou menos 10 minutos que eu gravei o último take e brilhou brilhou mais um tá eu acho que vamos acabar tendo um vídeo aqui mano eu achei que não ia ter porque eu não joguei mas vamos ver vamos pegar ele aqui e se brilhar mais mano é mais um vídeo pra nós gg mano e não tem jeito velho eu me ouvir se no pokémon go é algo surreal eu falo que eu não vou jogar mas aí eu faço um shine check aqui um shine check ali e quando eu vejo já são sete da manhã tá ligado tá aí eu só deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão aqui ó vocês podem ver estou em nova york eu vim parar em nova york sem querer brilhou aqui não tem como eu vim pra nova york e não fazer mais shine check né então vamos lá são 4 e 6 da manhã vamos ver o que que vai acontecer se vai fluir se não vai fluir vambora é moleque pelo visto o jogo não quer deixar eu dormir mano assim cara não tem jeito enquanto tá vindo um shine 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 eu não consigo barra não posso pagar de jogar tem que fazer shine check até para de brigar e não é um shine qualquer senhoras e senhores moleque do céu olha se liga só ladies e the gents não temos um beldo mais um beldo um shine aqui nesse nessa conta e nesse evento acho que já é o terceiro ou quarto beldo um shine que eu pego só nesse evento mano então assim mano esse evento é simplesmente espetacular tá maravilhoso só pelo beldo um já vale demais vamos embora então mais um velho para nós na real eu acho que eu tenho não sei quanto que eu tenho velho um chá mas eu peguei bastante beldo um chá nesse evento mano um bagulho bizarro velho vamos lá é são quatro e trinta e oito da manhã da madrugada agora tá é vamos aqui ó mais um velho para nós estamos juntos e deixa eu ver aqui ó é beldo um shine temos um total de simplesmente sete beldo um chá eu peguei uns três no na golfecha aqui ó um na golfeche outro na golfeche outro na golfeche e o resto foi tudo foram três na golfeche e quatro só nesse evento mano mano e evento que brilha bem tem bastante grande brilha muito é muito bom muito gostoso muito legal e vamos embora tá 4 e 38 da manhã ainda eu vou jogar não tem jeito mano eu adormi cedo hoje mas mano o vício fala mais alto moleque ligas in the jeans moleque 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 eu não vou nem falar nada tá eu não vou nem falar nada eu só vou clicar no número quatro no meu teclado e mudar de tela tá só isso só isso três dois um veja se não temos um tró shine na nossa tela moleque mano esse é um dos chines que eu mais queria pegar porque ele foi lançado semana passada na golfeche tá ele era só estava vindo através do incenso tá é tanto ele quanto o só que então só que eu tinha conseguido pego é shine e agora a moda eu fiz muito 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 cheque desde a golfeche eu faço a gente é quase todo dia no tró tá e não brilhava e finalmente cara liga sendo de grita eu queria muito gritar agora não posso gritar são quatro e 52 da manhã eu não posso gritar agora mano mas isso não temos um tró na nossa tela cara tá aqui tá eu vou ver se eu lembrava cortar mas desculpa pelo família frente vamos lá pessoal nossa mano trozinho para nós cara finalmente temos a dupla dinâmica shine que é o só e o tró na nossa conta mas essa conta aqui quem precisa do maníaco do xp quando a gente tem o maníaco não do shine mas o maníaco da madrugada e aí moleque vamos lá o trói ele é um pokémon com um time difícil de é o que se a palavra é difícil de cada boca bola mas eu creio com uma jogada excelente uma bela lendária e uma outra bola deve ficar tá não show com softball né beleza vamos lá 3 2 1 e senhoras e senhores senhoras e senhores desse brasil agonil ver se não temos o trói na nossa pelinha aqui cara meu deus do céu mano eu achei que ele não ia vim tá eu achei que ele não ia vim e ele veio agora temos o trói aqui ó cadê brilhante calma aí vamos lá pouca dex a gente vem aqui brilhantes e vamos lá ensinou roupa cadê aqui ó é que cá não é senhora é assim mesmo o leite estudiante peço damos o trói shine e o sóc shine mano que maravilha que delícia mano são quatro e cinquenta e três da manhã tá eu vou continuar o farm eu quero saber eu ia dormir mas eu vou continuar aqui farmando fazendo shine check esse vídeo vai ser postado hoje dia vinte e sete do sete tá eu não ia postar vídeo hoje mas mano depois desse trói aqui não tem como eu não continuar farmando tá já pegamos quantos anos aqui menos de uma hora pegamos um dois três quatro pegamos com quatro chines pegamos quatro shine aqui em menos de uma hora de fazer mano vamos embora mano que eu tô satisfeitíssimo com o trói mas comprar uma chave aí pra gerar conteúdo para esse vídeo embora 5 e 34 da manhã e eu ainda não dormi olha que coisa legal que coisa bacana né isso aí prova mais a vez que eu realmente sou viciado e tem na campo a dormir a três e meia se não me engano eu falei vou fazer um cheque rapidinho aqui aí fui peguei um shine peguei outro peguei mais um peguei o Thor e agora vê se não temos o children ladies and the gents na nossa conta eu tinha reclamado que eu não tinha pego o children ainda o segundo estilo para completar a família e agora completamos a família do children na nossa conta oi é moleque obrigado a seus você é muito gênero você está sendo muito fácil de negócio comigo o último dia estou até estranhando a seus não estou reconhecendo esse a seus não mas senhoras e senhores temos aqui o nosso children as 5 e 35 da manhã tá eu estou falando muito baixo porque tá tarde se falar alto acorda o meu vizinho é exagerado para acordar meus pai com certeza eu vou tá então vamos lá mais um chá esse daqui já é o quinto shine é nesse farm aqui e o sexto do vídeo tá lembrando que eu peguei um é o snuver no início do vídeo fechou galera vamos lá então bear is a lendária na cabeça dele ultra ball não estamos com soft ban que beleza maravilha cheguei aqui e agora sim moleque temos aqui dois children ou seja um children e o outro que eu esqueci qual é o nome da evolução mas pouco importa porque temos a família completa ladies and the gents às 5 e 44 da manhã temos mais um shine eu duvido você acertar pensa para e pensa agora qual shine que eu peguei o bagalho acabou de pegar tá foi um cabuto foi uma night foi um botão aí foi um plenandus foi um Thor foi um de chá de 100% ou será que foi mais um aron shine e aí quem que você acha que eu peguei vou mostrar em três dois um ladies and the gents mais uma porcaria de um cabuto e eu não aguento mais pegar cabuto shine tá a seus pai eu sei que você está sendo de negócio comigo mas para chega cabuto chega cabuto não dá mais mano por favor chega de cabuto eu não aguento mais pegar cabuto eu não aguento mais olha para a cara desse desse eu não sei nem que bicho é esse bicho é um caranguejo é um caramujo não sei que caramujo não é né um cara acho que é um caranguejo sei lá um camarão não sei que que ele é eu sei que ele tá podre ele tá verde tá mas senhoras e senhores é mais um shine pra gente tá vamos embora então pegar ele aqui esse daqui eu não vou nem mano esse daqui desculpa mas eu não vou nem usar o trabalho bem lendário vai ser uma bola comum ele tá laranja isso é preocupante tá aqui tá aqui legis adiante ele é tão merda que ele ficou na pokébola o que falar eu preciso de um dicionário aqui na minha mão vou poder tentar formular a frase olhando para isso que é simplesmente senhoras e senhores moleque do céu mais um beldum shine nesse vídeo as 5 e 50 da manhã o cara eu achava que a magia que acontecia nesse vídeo se fosse por conta de signem mas pelo visto nova york também funciona porque foram basicamente sete chines em duas horas de farm aqui mano tá ligado sete chines em duas horas de farm aqui em nova york mano eu acho que mano não é só seguir não mano preciso jogar mais em nova york também porque tá brilhando pra caramba aqui também senhoras e senhores mano mais um beldum shine moleque mais um beldum shine eu não fiz desde desde o último shine beldum eu não fiz tanto shine checks eu fiz 10 foi muito e já brilhou outro cara eu não sei o que acontece tá eu não sei o que acontece nesse jogo durante a madrugada eu não sei não não me perguntem porque eu realmente não sei explicar eu vou só pegar esse beldum aqui mano e aceitar tá ligado porque mano coisas muito estranhas muito misteriosas acontece nesse jogo durante a madrugada é da série pokémon shine chatos que eu não aguento mais pegar além do cabuto vem aí o voltada cara mano caraca velho aguento mais voltou eu nunca imaginei falar algum dia na minha vida que eu não aguento mais pegar cabuto e voltou a bichar né mano eu não aguento mais cara eu não aguento mais as seis e oito da manhã tá temos o nosso nono shine nesse vídeo moleque mano eu não não aguento mais a hoje nem ia gravar vídeo hoje eu nem pensei em gravar vídeo é o faro da madrugada porque eu realmente é dormir cedo eu deitei na cama três e meia da manhã para não vou dormir cedo porque amanhã eu vou fazer uma live cortando raspando o cabelo e tal coisa galera então eu tenho que tá bem então vou dormir bem né e aí mano três horas depois eu tô aqui jogando porque o meu cara isso aí é o meu vício não consigo controlar serviço cara é o bebê 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 não vai desculpa galera isso são seis horas da manhã mano eu não sei mais que eu tento mais de acordo com as minhas faculdades mentais tá bom peço perdão então vamos lá mais um chanel exudentes voltou a ver nossa greve nosso pokémon porque bola né que ele é porque bola azul shine vamos lá então excelente o trabalho na cabeça dele e gg temos nosso décimo nono shine aqui tá vamos lá para ver que não é brincadeira que é o voltorb temos simplesmente cinco chanel voltou acho que os cinco eu peguei nesse evento mano lá dia 21 né não não começou dia 23 se vence não me engano ou não eu não lembro agora mas enfim mano 254 que eu peguei só nesse evento tá então assim eu não aguento mais pegar voltou a bichar bom pessoal seguinte é são seis e 45 da manhã nesse exato momento tá eu queria pegar muito décimo chanel com vocês para finais desse vídeo porém já está bem tarde seis e quarenta e cinco tem que ainda editar esse vídeo para poder renderizar fazer também meio configurar para apostar às 9 horas da manhã então assim eu acho que tá bom né é assim para um vídeo que nem existir hoje não ia gravar de verdade eu dormi cedo hoje mas o meu vício não deixa para um vídeo que não existir existiu e 9 shine e consegui mandou de beldo conseguiu troque conseguiu bastante ano bem legal esse vídeo então acho que vale a pena eu me esforçar e ir dormir um pouquinho tarde para postar esse vídeo vídeo hoje eu tô todo desganhado aqui tudo descabelado tudo cagado cara de sono cansado mas vai ser vai eu sei que vai valer a pena ser legal que vocês estão dando feedback é muito positivo com essa nova série que o canal tá então se você gostou maninho deixe seu like aí na boa eu fico até tarde gravando esse conteúdo aqui gravando essa série para vocês então se você puder recompensar deixando seu like e se for novo puder se inscrever no canal seja muito bem-vindo aqui o meu canal fechou maninho tamo junto pessoal e hoje tá hoje as seis e cinquenta da noite eu vou iniciar uma live aqui no canal para a gente raspar esse cabelo aqui juntos com aquela máquina aqui tá bom então tamo junto nos vemos até mais tarde um beijão é nóis valeu eu não sei mais de finais a vídeo que eu tô com muito sono